Vamos lá e ver o que podemos encontrar Se ele ainda está vivo, espero que possamos encontrar ele antes de ele frio Vem lá e saiba quando estiver pronto Ninguém está voando em um dia como esse Fala galera, a gente não tem entrado ainda A gente vai fazer aqui mais um vídeo Traz aqui mais um vídeo, eu vou trazer aqui mais um vídeo né A gente tem uma missão aqui do prepare mesmo que mandou A gente tem que ir para um outro aeroporto nesse clima intenso Então vamos lá Então vamos lá 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 Vamos aqui Vamos lá Vamos lá Não é? Passaram-me com a tocar um treinamento. Não tem pra ver se não. É, virou agora. E aí... Treinamento. O que você vai fazer? É. Ah, espere, só um e-flipping, dá-to-se aí, fai-o, 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 fai-o. Fai-o, 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 fai-o. Fai-o, 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 fai-o. Fai-o, 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 fai-o. Fai-o, fai-o, fai-o. Fai-o, fai-o. Fai-o. Fai-o, fai-o. Fai-o, fai-o. 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 Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.